Terminou esta tarde o Campeonato Nacional de Atletismo de Pista no Estádio Nacional na Praia. Micaela Rodrigues e Esquilson Nascimento foram coroados a realeza da velocidade em Cabo Verde. O veterano velocista da Boa Vista conquistou o primeiro lugar nos 100 e 200 metros, enquanto Micaela Rodrigues conquistou a medalha de ouro nos 100, 200, 4 por 100 metros e salto em comprimento. A rainha da velocidade nacional, Micaela Rodrigues, passeou classe no Campeonato Nacional de Pista 2022. Depois de bater o recorde pessoal na sua série, Micaela mostrou o porquê de ser a mais veloz atleta feminina em Cabo Verde. Cortou a meta com larga vantagem sobre a segunda classificada, Adriana Almeida do Sal. Em terceiro, outra atleta de Santiago Sul, Chiara Tavares. Nos 200 metros, Micaela, na região Santiago Sul, voltou a bater a Andreia. Em terceiro lugar, chegou a velocista da Boa Vista, Ivanésia Baiana. Estou contente e orgulhosa de mim. Estava esperado por isso, por isso resultar-lhe para morrer. Estava bem confiante e por aquele objetivo. Os masculinos, Esquilson Nascimento renasce no Nacional depois da pandemia e com a mesma qualidade de sempre. O homem mais veloz do país teve, no entanto, concorrência feroz nos 100 metros. George A.D. de Santiago Sul lutou até o fim, nesta que foi a prova mais emotiva do Nacional. Foi preciso o recurso ao fotofinis para se determinar o vencedor. Esquilson venceu por escassos milésimos de segundo. Em terceiro, Claudino Tavares de São Vicente. Nos 200 metros, a luta voltou a ser renhida, com Esquilson a vencer com margem mais folgada. A zona é um atleta super forte, não vai fazer um bom campeonato. 100 metros por acaso, não consegui ir para um tempo bem baixo. Próximo ano, o que é que depende aqui de muitas coisas. Não gosto de estar no atletismo, não espere como está-se ali próximo ano, sim. É mais forte que a zona ali. Na estafeta mista, 4 vezes 100 metros, a luta foi mais entre o Sal e Santiago Sul. Micaela Rodrigues, nos últimos 100 metros, deixou Jennifer de Pina para trás e Santiago Sul foi ouro, sal prata e Boa Vista bronze. Nos 400 metros, feminino e masculino, o domínio foi total da Ilha do Sal. Nos masculinos, Adriano Almeida foi primeiro, seguido por Adolfo de Pina e Janil do Santos, de São Niclau. Nos 400, feminino, pódio salgado. Melanie do Rosário foi mais forte, seguida por Daíra Carvalho e Alina Aleixo. Uma corrida positiva. Como apesar de não ter sido atletas sénior, não correram nem em base juvenil. Mas para mim foi uma corrida. Apesar de dois anos de treino, não consegui recuperar a título de ser campeão de 400 metros. Muito contente para isso. E claro está, nesta feta 4x400 mista, o Sal foi de longe superior, vitória clara e esmagadora. Bom, não estou contente, não estou super feliz. Não estou com uma equipa jovem, junho-me a nós, minha mais velha na minha 10, mas não preparo direito durante esse tempo. Para não conseguir, recuperamos porque desde o começo de 4x4, mesmo se sinto que era só de homem, o Sal sempre foi campeão nele, o Sal sempre ganhei. E como dizem vezes, ele era mista, não acredito nem na queixo feminino. Não consegui mais uma vez uma vitória. Nas provas de salto em cumprimento, Micaela Rodrigues voltou a destacar-se. Logo no primeiro salto, estabeleceu a sua marca, 5 metros e 53 centímetros. Ivanésia Baiane da Boa Vista, segunda, com 5'17 e Jennifer de Pina do Sal, com 5'11. No salto de cumprimento masculino, Tiago da Luz do Sal voou para os 6 metros e 71 centímetros, seguidos por Hélder Martins de Santiago Norte, 6'30 e Evanderique Ramos do Sal, com 6'25. Tchau, tchau. Tchau.